Hahahaha! Não tão boas é demais! E o riso de maculuso! Hahahaha! BECOME children olá procuro brinco, procuro brinco Olha procuro brinco, procuro brinco cadou brought procuro brinco, procuro brinco olá procuro brinco cadou brought olá xei Xei Yabana Yabam Olha essa taça Olha, olha Procuro brinco, olha pra simular Sou no princípio, mas já tá cuia Dás a gostar, acho melhor Tem que rezar, foi rei na trek Mulher aranha, tique no smack Correi na selva, te dou do deck Comprar catar, comprar coutê Meto panela no fogo aperfei Pongas e vaca, vou te comer Procuro brinco, vai te aparecer Procuro brinco Procuro brinco Cadê o brinco Cadê o brinco Procuro brinco Cadê o brinco Procuro brinco Olha Procuro brinco Cadê o 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 brinco Olha sa 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 Ha ha Shei Shei Ha Yavanna Yavanna Olha sa 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 Olha Olha Procura o brinco Me dá um choque Mas não precisa Dá muito toque Nunca foi o colo Tira dos toques Checa la wiki Dá tipo ya Faz uma pique Rado nos olhos Sou tipo viki Preta charmosa Guardaça chique Investigação Tipa de nicki Procura 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 o brinco 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 Cadê o brinco Procura o brinco Cadê o brinco Procura o brinco Olha sa 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 Ha 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 Shei Procura o brinco 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 Cadê o brinco? Procura o brinco, procura o brinco, procura o brinco, olha, procura o brinco, procura o brinco, cadê o brinco, procura o brinco, olha, sassa, sassa, ha, ha, shay, shay, ha, yeah man, yeah man, olha, sassa, olha, 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 nada trava minha onda, arrepio tipo anaconda, ticnebonda, profundidade, estamos na sonda, polícia giro, te faço ronda, fada que conta, mas que redonda, um novo som, o povo amou, e procurou, mas não achou, o resultado, a data ficou, procura o brinco, procura o brinco, olha, procura o brinco, 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 olha, procura o brinco, procura o brinco, procura o brinco, olha, sassa, sassa, ha, ha, shay, procura o brinco, procura Procuro o brinco Olha! She! Olha essa taça, olha procura o brinco Procura o brinco, procura o brinco Procura o brinco, olha pro branco Não tem ninguém, procura o brinco Procura o brinco, procura o brinco Ha 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 Ha! Olha essa taça, não tá esbrando Boa!